E eu quero mostrar um trabalho que merece o seu apoio. Casas ad hoc, ajudando aquelas pessoas que já estavam esquecidas pela sociedade. Aliás, nós temos um péssimo hábito de esquecer os nossos velhos, esquecer os nossos idosos, esquecer as pessoas até experientes. O Brasil é o zero em vez zero de fazer isso. Depois dos 50, meu irmão, as pessoas perdem o valor, infelizmente. Mas a vida é um dom extraordinário de Deus, hein? E a Casas ad hoc, aposta nisso e está ajudando a quem precisa. Acompanhe. Devido a esses espancamentos e esses abusos, foi quando eu conheci a droga. Fui presa por roubo, por tráfico. Eu morava na rua mesmo, uma situação assim bem difícil, né? Eu fiz, fui uma vergonha para a minha família. Essas histórias são de mulheres que perderam tudo. Trabalho, casa, família e alguns casos até a razão para continuar vivendo. Tudo deixado para trás por causa das drogas e da bebida. Esquecidos por parentes, indesejados pela sociedade. As histórias delas cruzam com a desta mulher, que foi moradora em situação de rua e usuária de drogas. Eu morava na rua mesmo, uma situação assim bem difícil, né? Eu fiz, fui uma vergonha para a minha família, né? Minha família lutou muito, mas na casa eu aprendi, né? Aprendi a lidar com as situações, eu ouvi o meu chamado. Hoje eu tenho facilidade de lidar com as meninas, né? Eu sinto, eu choro, né? Eu sento, a gente é uma alegria. E assim, eu chego até a sentir as vezes que elas estão sentindo, porque eu já passei. Cerca de 13 anos, surgia Casa Giliarte Feminina, local para abrigar mulheres que queriam buscar ajuda para se libertar do vício das drogas e do álcool. Hoje, o local tem um novo nome, Casa de Zadok, localizada em uma chacra no ramal do Ouro, no bairro Planalto, no setor leste de Porto Velho. A pastora Cássia Janine foi a fundadora junto com seu esposo. Nós somos a Casa de Zadok, onde nós temos a instituição feminina e a masculina. E aqui a gente está na Casa Feminina e atualmente com 24 internas que moram integralmente aqui para cumprir o plano de tratamento de recuperação de dependências químicas e demais situações também. Como é que é a casa que se sustenta? Olha, como a maioria que conhece já esse projeto e para quem não conhece, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Nós somos mantidas totalmente por doações, seja de amigos, familiares, parceiros, igrejas, empresários. Nós não temos vínculos governamentais, então totalmente mantidas sobre doações. Jesus mostra o caminho, a verdade e a vida. Por esse caminho aqui, aonde várias mulheres já entraram, que dá acesso até o Centro de Recuperação Zadok, aqui hoje está com 24 mulheres que buscaram de alguma forma encontrar a verdade com relação a tudo que se passou na vida. Pessoas essas que são ex-usuários de drogas e moradores em situações de rua. Hoje recebem uma ajuda espiritual e também de alimentação, sem contar que os familiares podem fazer a visita a essas pessoas que estão buscando ajuda. Atualmente vivem aqui cerca de 24 internas que passam por um processo de recuperação que dura entre sete meses até um ano. O dia delas, neste local, tem um ingrediente indispensável durante a reabilitação. A fé. Além de um tratamento espiritual realizado por pastores voluntários, ainda existem tratamentos com remédios oferecidos gratuitamente pelo Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES do Porto Velho, para pacientes com problemas psicológicos. Os alojamentos são simples, mas limpos e organizados. Espaços que às vezes recebem mais gente do que se poderia. Ana Paula da Silva, de 29 anos, mãe de quatro filhos. É uma penada monitorada por tonozeleira eletrônica. Morava nas ruas e usava cocaína. Foi presa pelos crimes de tráfico de drogas e assalto. Na cadeia, descobriu o Centro de Recuperação Zadoc. Estou muito feliz pelo novo recomeço na minha vida. Passei por várias situações na minha vida. Fui presa por roubo, por tráfico. Hoje me encontro aqui através da assistente social que me indicou esse lugar. E aqui eu pude encontrar o amor, a paz, me aconchegar as pessoas que precisam, assim como eu, que a gente tem que entender, compreender umas outras. A gente precisa das pessoas para sobreviver. E eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus por tudo isso na minha vida. Quero dizer também que aqui é um lugar que a gente se encontra com Deus. Que Deus ensina muitas coisas boas para nós. Que tudo na vida é possível. Que tudo tem um recomeço. Nunca tem um ponto final. Na vida pode haver vírgulas, mas nunca um ponto final. Porque Deus envia pessoas para nos ajudar. E eu quero dizer que eu sou muito honrada, muito grata por Deus. a tudo que Ele tem feito na minha vida. Apesar da aparência ser de uma mulher mais velha, essa é Carolina Oliveira, de apenas 22 anos de idade. Mãe de quatro crianças, onde na ocasião perdeu a guarda de todas. Ela optou em procurar ajuda para se libertar do vício das drogas. E conta detalhes como entrou nesta vida. Eu passei muito espancamento, passei muitos abusos, né? Então, disso, devido a esses espancamentos e esses abusos, foi quando eu conheci a droga. E a droga me fez conhecer mais e mais e mais. Passei a vender droga, depois comecei a usar, depois comecei a morar na rua. Nenhum da minha família, nem da minha parentela não me quiseram mais ao meu lado. Então, me abandonaram de vez. Então, isso, hoje, me mostra que não é o fim para mim. Não é o fim. Mostrou para mim que essa casa aqui, ela pode ser o meu começo de tudo. Em um dos casos mais comoventes, é o da dona Luzia Saraiva, de 54 anos. Ela foi levada pelo filho até o centro de recuperação com o seu consentimento, pois queria se livrar do vício do cigarro e do álcool. Aqui não se trata só de entorpecentes, não. Se trata do vício do cigarro também. Então, como eu não consegui ir sozinha, eu precisei de ajuda e estou aqui. Aí, quem quiser se tratar, é só procurar a casa Zadok, que é muito bem-vindo. Aqui o tratamento é muito bom, tem muito culto, tem muitas bênçãos. Eu estou com um mês e quatro dias aqui e já estou me sentindo bem. Se eu for para a rua hoje, eu me garanto que eu não vou cair de novo. Manter a sustentabilidade de um local como esse não é fácil. E por isso é necessário a ajuda de todos, seja com roupas, alimentação ou até mesmo com dinheiro. A maior dificuldade, né, assim, é alimentação, né, porque nós precisamos de parceiros, pessoas, né, de alimentos, cesta básica, de material para a gente trabalhar. Tivemos um curso essa semana, né, e precisamos de material como barbante, tinta, né, tecidos, né. E outras coisas, temos criança, mulheres que já teve criança, tem criança na casa. Qualquer ajuda é bem-vindo. Qualquer ajuda é bem-vindo. Roupas, lençol, toalha, alimento, né. Tem algum número de telefone específico que as pessoas possam entrar em contato para que possam receber informações, que possam estar ajudando de alguma forma? Tem sim, tem o meu número, tem o número do meu esposo, do Elton, da pastora Janine. Olha, esses números para você de casa que está nos vendo agora, esses números aparecem bem abaixo da sua tela, você pode entrar em contato para poder fazer algum tipo de ajuda. Qualquer ajuda será muito bem-vinda para poder estar ajudando essas mulheres que realmente estão necessitando da tua ajuda. Vamos ajudar porque é uma causa nobre, viu. Solidariedade, ajudar quem precisa, tá.